E começamos falando sobre saúde. O assunto de hoje interessa a todas as mulheres e a todos que convivem com mulheres acima dos 40 anos. Vamos falar sobre menopausa. Está no ar o quadro Fala Doutor. É, gente, é uma fase inevitável na vida das mulheres que chegam aos 40 ou 50 anos. A menopausa pode afetar seriamente a rotina, a saúde e a qualidade de vida da mulher. Estima-se que no mínimo 70% das mulheres vão apresentar algum tipo de queixa. E essas queixas, olha, vão muito além dos famosos calorões. Sabia disso? Pois é, para falar sobre o assunto está aqui com a gente a médica ginecologista, a doutora Natasha Machado. Seja muito bem-vinda aqui no nosso programa, doutora. Obrigada, obrigada pelo convite mais uma vez. E acho que é uma ótima oportunidade de a gente esclarecer muita coisa. Com certeza. E vamos logo começar esclarecendo aí, então. Além dos calorões, né, dos famosos calorões, quais os outros sintomas, doutora, da menopausa? Então, primeiro que tu abriu super bem, não é só a mulher que sofre de menopausa, é quem convive com essa mulher nessa fase, né? Os sintomas, eles estão relacionados a várias mudanças. Então, eu posso enumerar desde a cabeça até os pés. A gente tem mudança principalmente de humor. Muita irritabilidade, muita intolerância, muita variação de humor. Então, eu costumo dizer que aquela pessoa que você conversa, ela não sabe se chora ou se tá brava. É como se fosse uma adolescente, né? Esquecimento é uma queixa muito comum. Olha! Cansaço. Um cansaço inexplicável. A gente acorda cansada, né? Os calorões, eles estão muito relacionados com insônia. Mas tem pacientes que mesmo sem calor, elas dormem mal. E um sintoma que é muito comum, que as pessoas reclamam 90% das vezes, é a alteração no perfil, no padrão sexual. A gente começa a ter menos interesse sexual, menos resposta ao contato sexual e algumas vezes um ressecamento vaginal muito grande. E esse ressecamento, ele provoca dor, ele pode provocar coceira e ele pode provocar incontinência urinária. Então, mesmo que não pareça que eu tô na menopausa, são todos sintomas que trazem muito mal-estar pra paciente. E todas essas coisas que você falou refletem diretamente na vida das mulheres. Tanto na vida do casal, na vida dois, quanto também no relacionamento com a família, com amigos, trabalho. Tem solução isso, doutora? Tem, tem solução. E isso é o mais importante da gente falar. Não adianta a gente apontar o problema e achar que a mulher tá fadada a viver sobre esses sintomas. A menopausa, em geral, ela vai demorar até 10 anos, né? Então, não é um tratamento de 6 meses que vai resolver. A maioria das mulheres sofrem mais os primeiros 5 anos e depois algumas, até 10 anos, tem esses sintomas. O padrão ouro de tratamento é a hormonioterapia, né? O hormônio, ele devolve tudo aquilo que a gente vai perdendo quando entra na menopausa. Mas existem outras linhas de tratamento. Então, pra quem não pode ou não quer usar a reposição hormonal, a gente tem a fitoterapia, que são compostos naturais que, quando usados em conjunto, podem aliviar os sintomas. E em alguns casos específicos, a gente usa antidepressivo. O antidepressivo, ele não é usado só pra estabilizar o humor. Ele também melhora a insônia, ele também melhora a calorão pra aquelas pacientes que tem. Então, também é um recurso que a gente pode utilizar. E tem gente que ainda tem um certo receio quando se fala em reposição hormonal, né? Porque eu vi alguma coisa... Ah, porque eu vi que dá câncer. Dá câncer, doutora? Então, a gente fala de câncerofobia, né? Muitas pessoas deixam de viver bem por medo. Primeira coisa, o câncer, ele não tá relacionado diretamente ao hormônio. O hormônio, ele pode alimentar alguns tipos de câncer, mas não provocar. Se fosse assim, a adolescência é a fase que a gente tá com maior profusão de hormônios. Uma vez que a gente oferece o hormônio pro paciente, a gente tá muito seguro de que ele pode receber. Então, pra isso, eu não posso usar os remédios que a minha vizinha ou a minha amiga usa. É preciso, é fundamental passar por uma avaliação pra que a gente tenha essa segurança. O hormônio, ele não vai provocar o câncer, mas os hábitos de vida vão. Então, o câncer, ele tá associado com o histórico familiar, com obesidade e com sedentarismo. São os principais pontos. E a menopausa, toda mulher vai ter menopausa? Se não morrer antes, vai ter menopausa. Mas nem todas apresentam sintomas da menopausa? Não. Existe um percentual pequeno de pacientes, até 20, 30%, que realmente passam sem sofrer. A grande questão é, não é toda mulher que não tem calor que não sofra de outros sintomas. E isso que eu achei interessante a gente desmistificar aqui. O envelhecimento, ocorre mudança da pele, mudança na textura do cabelo, na cognição, na memória. Então, se há algum sintoma e se ele traz prejuízo de alguma maneira, vale a pena o tratamento. Olha só, nós temos uma pergunta aqui de um telespectador no WhatsApp. Vamos dar uma olhada. Aqui, ó. Tenho 31 anos, mas acho que posso estar entrando na menopausa. Sinto alguns sintomas. É possível? A Gleice perguntando. Então, Gleice, é possível. Não é comum. Geralmente, a menopausa acontece entre os 45 e 55 anos. Mas, cada vez mais, a gente está encontrando pacientes abaixo dos 40 anos com algum grau de hipoestrogenismo. A menopausa é quando, efetivamente, eu parei de menstruar. Mas, nessa fase de transição, mulheres acima dos 30 anos podem acontecer de forma precoce e traz mais prejuízo ainda. E tem alguma coisa que predispõe a essa menopausa precoce? Algum fator? Nada muito específico. A gente acredita que há hábitos de vida. Então, claro, tabagismo, álcool, histórico familiar contribui. Mas, principalmente, hoje a gente está sujeita a uma mudança alimentar. Há vários estímulos hormonais de fora. Começa a menstruar muito cedo. Então, é uma gama de fatores que podem estar influenciando isso. Nada específico. É importante, então, sentindo sintomas, averiguar o que pode ser. Independente da faixa etária. Independente da faixa etária. Doutora Natasha, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no nosso programa, esclarecendo aí as nossas dúvidas. Até a próxima.